Para o Verdão fazer a cobrança, estamos chegando a 9, faltando 36 para terminar o jogo para a Nesta Itália. 1 a 0 o Verdão, 1 para o Palmeiras, 0 para o Havaí, tocedor faz as contas em que rodado o Verdão será campeão. Próximo jogo é terça-feira, Atlético Paranaense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Terça-feira agora é dia 25, depois, aí só dia 2 de novembro, Palmeiras e Fortaleza aqui. Contra-ataque do Verdão, Zé Rafael, recolheu da ponta à esquerda, Dudu, em condição normal, dominou, invadiu, pedalou, pintou o primeiro, deixou o segundo no chão, vai fazer um golaço, 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 golaço! Gol! 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 Neste futebol maravilhoso, encantador, mágico, para fazer explodir o torcedor na palestra. Com uma beleza, com uma pintura, chegou invadindo a grande era pela esquerda. Já cortou de forma espetacular o zagueiro, deixou o segundo do chão, os dois foram ao gramado. E aí de pé direito, cutucou o profundo da rede, bota a bola na rede, explode o torcedor do Verdão. Bate coração, bate coração, uma verdadeira obra de arte, uma pintura do Super Dudu, que jogadaça meu amigo. E o Palmeiras marca o segundo gol, faltando 35 para terminar para a estreitária.